Música Todo final de ano, o Templo Espiritual Maria Santíssima mobiliza centenas de pessoas para presentear crianças carentes no Natal e deixar esta data ainda mais especial. Música O primeiro passo é inscrever as crianças. Além dos filhos das famílias que recebem cestas básicas, também são inscritas crianças da comunidade vizinha ao tempo. Esse ano serão entregues mais de 370 presentes. São disponibilizadas as fichas com todos os dados das crianças, sexo, tamanho, idade, entre outros. Os padrinhos têm um prazo de entrega para providenciar os presentes. Música Gente, e já na segunda semana de novembro, começam a chegar os brinquedos, os sacos de Natal. E a Renata e uma equipe de voluntários aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima sobem para esta sala aqui e começa toda a conferição, né Renata? Como que é isso? É o seguinte, a gente recebe as sacolinhas. Esse ano, como eu já avisei para o pessoal, eu tirei os kits de higiene de dentro do pedido para o padrinho. Então ele apadrinhou, mas ele apadrinhou sem esses kits. E nós fizemos uma campanha à parte para comprar os kits. Então sim, está tudo aqui, a gente montou aqui em cima dessas macas, tudo o que precisa no kit de higiene. Vou até mostrar aqui, ó. Esse é de bebê. O que tem aqui dentro, Renata? Para todos, tem o shampoo, o condicionador, tem o perfume, tem o pentinho, ó. Creme dental para a idade, a escovinha de dentes e uma toalhinha. Em todos, todos tem. E cada um para a sua idade. E aqui, nós, claro, minhas amigas, que vêm ajudar e outras pessoas mais, a gente está montando as sacolinhas. Então assim, a gente olha tudo. Desculpa, gente, mas eu tenho que abrir. Por quê? Vem tamanho errado para as crianças. Vem... Esse ano ainda veio sandalinha usada. Então assim, a gente confere. E como algumas pessoas trazem coisas avulsas, o que a gente faz? Nós fazemos, nós pegamos e trocamos, né? E provavelmente a sandalinha usada vai para o bazar e a gente troca para uma nova. E assim, a sacolinha fica completa. Então assim, como a gente distribui os padrinhos, tem vários irmãos aqui. Só que cada pessoa padrinho ou um. Já pensou? Uma criança recebe tudo lindo e maravilhoso e a outra recebe faltando alguma coisa ou com alguma coisa usada. Não é só aqui, né? Tem o trabalho também de comprar, as pessoas fazem a doação. Onde que vocês buscam esse material? Pois é. Todo esse material aqui de higiene, a gente... Como a gente recebeu dinheiro, mas a gente também economiza para valer. Porque para tudo são 370, né? 370 unidades. Então assim, eu fui com várias pessoas daqui da casa. Mas a gente foi aqui na 25 de março, nós fomos no Atacadistas, em lojinha. A gente vai onde está o melhor preço, eu vou para comprar. A gente comprou aqui, tem 90%, ainda falta 10% para eu ir comprar. Quer dizer, então assim, pega o meu carro e a gente vai. E o tempo está curto. O tempo está curto e o trânsito está impossível, né? Nossa, a gente demora mais no trânsito, mas está ótimo. Esse é mais um trabalho fantástico que o templo realiza. Que é passar alegria para as crianças, ofertar um Natal de luz para eles. Onde eles possam receber um brinquedo, uma roupa, um sapato. Para que eles possam estar na noite de Natal com uma alegria. Porque muitos, nem tem às vezes uma roupinha para vestir, um sapato. E nós estamos aqui de coração aberto proporcionando para essas crianças, para essas famílias. Então é muito gratificante. É uma energia muito boa, onde a gente se sente muito acalorado com toda essa energia. É uma emoção, é uma honra fazer parte disso. Temos aqui o nome da criança e os números dos conjuntos. Então a gente confere os conjuntos seis. Um conjunto pelo menos. Aqui tem dois conjuntinhos. Três calcinhas ou cuecas, que é o que a gente pede. Sapato, tênis ou sandália. Aqui estão duas sandalinhas. A gente confere o número. Número 27. Conferido. O que faltou aqui? As meias. Faltaram as três meias. Por isso é importante a gente conferir. Porque veio faltando as meias. Às vezes as pessoas esquecem, enfim. O brinquedo. Que a gente olha se é condizente com a idade da criança. E a gente pega, acrescenta o kit de higiene da criança, né? Que é o templo que está montando. Então a gente vai acrescentar tudo isso. Junto com o empólico que veio. E aí coloca a nossa colinha do templo. E agora a gente tem que caprichar no laço. Para ficar bem bonito o presente. Primeiro ano que eu estou participando aqui. Eu fiquei muito surpresa com a organização. Eu, assim, imaginava, já participei em outros lugares e tal. Eu levo os presentes, enfim, a sacolinha da criança com todos os itens. E você imagina que é só entregar aquilo. E, na verdade, eu cheguei aqui e fiquei muito surpresa essa semana com todo esse trabalho. E você não se resolveu arregaçar as mangas e se envolver. É, e ajudar. E aí eu vi que tem muito, é muito trabalho atrás de tudo isso. Não é só entregar a sacolinha. Todas as sacolas, que todos entregaram aqui, são revisadas. Porque a gente não pensa realmente naquele lado que a Renata até comentou. Olha, se a criança receber uma coisa, um calçado que não serve, uma roupa que não serve, ou um brinquedo que não é para a idade, você vai decepcionar uma criança. As meninas estão achando que já terminou? Não, a gente está começando. Porque agora a gente também tem que montar os saquinhos de doces. Porque a gente também dá a sacolinha e um saquinho com doces, refrigerantes, com tudo que vai dentro. A gente também faz esses saquinhos e entrega no dia. E agradeço muito a todas as pessoas que puderam nos ajudar com material, com dinheiro, com o seu trabalho, com tudo. Com vibração, para mim, tudo, tudo, tudo aqui é válido. Pensando na alegria das crianças, o Templo Espiritual Maria Santíssima já está se preparando para o dia da entrega dos presentes. Para que tudo saia de acordo com o programado, já estão escalados muitos voluntários. Esses dedicados amigos se esforçam muito para garantir a felicidade que o Natal representa no coração de cada criança e também de suas famílias. Levar alegria e esperança para essas crianças é o que nos impulsiona a querer fazer cada vez melhor. A distribuição dos presentes de Natal para as crianças é possível graças ao trabalho que os Espíritos de Deus realizam nessa casa. O Templo Espiritual Maria Santíssima agradece todos os que se empenharam em realizar essa grande festa. Desejamos a todas as crianças e suas famílias um Natal de paz, amor e gratidão. Que Jesus os acompanhe todos os dias do ano. Que Maria Santíssima envolva a todos no seu manto sagrado. Que Maria Santíssima envolva a todos no seu manto sagrado.